Bom dia pessoal, meu nome é Carlos Alberto e hoje eu, como já antecipei no canal, eu vou falar sobre duas plantas, são duas bromélias, como eu disse, vou falar sobre plantas que eu possuo, então aqui vai, são duas espécies, uma é a bromélia criptantos e a outra é uma bromélia tilância estricta, inclusive está até com uma floração, então vamos lá. Outra é essa aqui, é uma bromélia de solo das florestas tropicais, também um solo rico em matéria orgânica, restos de folha, tudo que é orgânico, que cai no solo das florestas, embaixo das árvores, é o local ideal para essas plantas. Então ela é uma bromélia terrestre praticamente. E essa aqui é a estricta, é uma tilância estricta, ela é uma também das florestas tropicais, há muito aqui no litoral da Mata Atlântica e ela é uma planta que se alimenta até do ar, ela não precisa, tanto que ela é conhecida como hair plant ou cravo do mar, pela facilidade com que ela se propaga, inclusive suas sementes ela emite em plumas para voar e vai longe, e é uma epífita, ela vive no alto das árvores, a preferência dela é, preferência alto das aves, entre pedras, inclusive essa também se propaga bem, vai bem sobre pedras. Não gosta muito desse sol, nenhuma das duas, a meia sombra é o ideal, um pouco de sol, um pouco de sombra, isso é o ideal. Então, fica aí, muito obrigado, como eu disse, eu quero fazer vídeos rápidos e subjetivos, né? Ok, tenha um bom dia, obrigado. Obrigado.